Hoje a novinha tá modelo, mas nas antigas ninguém dava bola não Agora que ela tá doutrinada, os criatudo implora teu sentadão Sabe que a maldita tá sapeca jogando a bunda pro ar Marcos vem com a bala, na adrenalina pega ficar Chapada na onda, da minha se solta, no piquinho brazado A sua bunda balança, foi sua bunda balança No piquinho da bala, a sua bunda balança, foi sua bunda balança E antes dela era mó ferra, queria me ir lá na treta E eu já tava esse mito mano, tipo eu só me encadei E agora ela fica gostosa, quase tanto mundo chora Mano, ela é outro nível mano, só as ideias da hora E se tu, se tu, se tu, se tu é fuder, tenta eu poder escolher Não me nega esse mito né, o homem diz com medo E se tu, se tu, se tu é fuder, tenta eu poder escolher Não me nega esse mito né, o homem diz com medo É que o mundo não para, resolvi mudar Teleconizada gostosona dos jagaios que me negou atenção Hoje flora então, hoje eu tenho nojo e ele que sente tesão É que o mundo não para, resolvi mudar Teleconizada gostosona dos jagaios que me negou atenção Hoje flora então, hoje eu tenho nojo e ele que sente tesão Hoje eu tenho nojo e ele que sente tesão Eu lembro dela, iai Nas antigas mocinhas era zoada, iai Hoje em dia a mais linda era minha quebrada, iai Suje esteira bandida mudou do nada, iai Tá gostosa, iai Bota fogo no parquinho e se me vê com outro Dei valor pra essa princesa em plena vida louca Sempre me pede uns carinhos, tape uns beijinhos Sem história triste com anjinha eu lembro dela, iai Nas antigas mocinhas era zoada, iai Hoje em dia a mais linda ela tá quebrada, iai Suje esteira bandida mudou do nada, iai Tá gostosa, iai, eu lembro dela, iai Nas antigas mocinhas era zoada, iai Hoje em dia a mais linda da minha quebrada, iai Bandida mudou do nada, iai Tá gostosa, iai Esse é que tem meus honey, nós vamos em praza hoje Se me dá mais uma chance, eu te trago o buquê de flor Genera assim antes, esqueço ontem e foca no hoje Quem que tá pegando o Max, que a Fiona virou fogo E Max aplica droga, que MD, nós tem a fonte Vai, vai, se joguinho tá cabo, cê tá pro bonde www.youtube.com.br Bailão que fala As melhores músicas é só aqui Hum, 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 ha, ha